Ainda bem que eu pensei Antes de me envolver E ela é muito linda Mas não gosta de se apegar Nas ideias elegantes Cheiroso e importante Ela já se interessou Meu amor Esse teu traseiro me encantou Corpo e o Eddie em violão Descendo até o chão E eu sarrando O Eddie em violão Descendo até o chão E eu sarrando Garçom, me faça um favor Um combo de Johnny Walker Com muito gelo, por favor Que minha noite vai ser quente Graçom, me faça um favor Um combo de Johnny Walker Com muito gelo, por favor Que minha noite vai ser quente Mas acho que ela se encantou Após o beijo me olhou Com uma carinha de sapeca Com uma carinha de sapeca Escrevo essa carta pra você Noite com muito prazer Noite com muito prazer Me desculpa não permanecer Não gosto de me apegar Deixarei o meu contato Estou saindo bem cedinho Só pra não te acordar Deixarei o meu contato Estou saindo bem cedinho Não gosto de me apegar Deixarei o meu contato Estou saindo bem cedinho Não gosto de me apegar